No começo do BG de hoje, a gente mostrou imagens aqui ao vivo da Lagoa do Pérola em Valadares, né? Aí, olha lá, Lamonier! É de lá que mais cedo, nossa equipe de reportagem flagrou o jacaré na lagoa, aparentemente preso por uma corda na barriga. Ué! Mas, gente, o que é isso? Tem a corda amarrada na barriga dele? Olha aí, moradores disseram que o corpo bombeiro foi acionado. O morador ligava para o IBAMA, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, quando a equipe estava no local, mas não obteve o retorno. Um militar dos bombeiros explicou para a nossa produção que o jacaré, ele mora na lagoa, né? E ele chamou o animal de folclore. O nome dele é folclore? Se chamar, ele atende? Chamar de folclore? Eu chamei de lacoste. Que folclore? Que é só o lacoste. Ele não informou se havia um chamado na unidade para resgate do bicho. O bombeiro falou que o nome dele é folclore? Fez. Jacaré também tem nome? Folclore. Eu estou chamando ele de lacoste, por isso que ele não me atendeu. Olha lá, de tanto chamar ele na abertura aqui, ele apareceu. Eu estou falando, cadê você, lacoste? E que corda é essa amarrada? Ué, o que é aquilo, Lamonier? Querem voar? Exercício de manhã? Ah, ele faz esse exercício para poder nadar melhor, né, Lamonier? Ué, onde é que estava esse lacoste que ele estava sumido assim, hein, produção? Essa corda amarrada nele me chamou a atenção aí, hein? Tem alguém que quer empescar ele pelo meio, será? Vai não, não vai não, esse bicho aí não. Isso é nosso, olha ele lá. Olha ele. Só na catimba, ó. De tanto pedir, aí está ele. Ah, o lacoste. A abertura do BG sem a presença dele não tem sentido, né? Aí, ó. Aí, Camila Oriol. Só você voltar para a GV, é só ela que consegue achar esse bicho lá, o lacoste. Olha ele lá. Me chamou a atenção essa corda amarrada ao meio. Não vai tirar essa corda dele, não, Bebiano? Você não pode ir lá fazer isso para nós, não, Bebiano? Hã? Você dá certo, Bebiano. Seu braço é mais curtinho, você chega lá, lá, ó. Hã? Eu não, não mexo com o negócio. Olha lá, essa corda. Isso não está machucando ele, não, gente? Acorda para ele emagrecer. Não é não, rapaz. Se alguém amarrou essa corda quando ele era pequenininho, tentou pegar ele. Hã? Pede alguém. Pede a resposta lá do pessoal. Se alguém vai lá, algum veterinário, alguém vai atender ele lá. Arranca essa corda dele, rapaz. Pode estar machucado, ué. Olha lá. Corda apertando o bicho pelo meio. Três esquisitos. Será que essa corda não é quando ele era menor, não, Lamonier? Ah, alguém amarrou para passear, alguém amarrou para passear. Alguém vai passear com o jacaré no meio da rua. São, vocês têm umas irmãzinhas assim? Vocês acham esse filme demais, gente? Quem vai passear com o jacaré no meio da rua? Eu nunca vi isso. Eu sei que esse jacaré, ele já deu uma rolela lá na 116, foi parar lá perto do Palmeiras, né? E foi pela ciclovia, ele é obediente. Olha aí. É de bicicleta. Vem comigo aqui. Viva o Lacoste. Olha, me dá notícia aí, produção. Se alguém for lá socorrer esse bichinho aí, tirar essa... Cortar esse trem dele aí, eu não sei. Pergunta para o veterinário se isso aí faz mal. Eu não entendo, né? Vai que tem que ter aquilo ali no meio do jacaré. Hã? É, o bebê não está falando aqui, ó. Aquela corda não nasceu com ele, não, né? Então, pede alguém para responder. Ó, Dani, pergunta esse pessoal aí, Dani. Nossa, tem uma amiga aí que é... Como chama? Veterinário? Pergunta aí, ó. Se essa corda não está apertando esse bichinho. Me deu uma agonia aqui, rapaz. Pensou na harmonia? Uma corda apertando a gente pelo meio? Não, isso aí é cinto, rapaz. Cinto todo mundo coloca. O dedo está apertado. Entrando para dentro da carne do bichinho lá, ué.